E aí E aí galerinha do YouTube aqui o Vipzer falando Estou trazendo mais um vídeo de Fortnite aqui no canal Jogando o modo dos 14 dias Batalha de Tanque Se não está inscrito no canal se inscreve ali Deixa o like para valorizar o seu vídeo aqui no canal Compartilhe com todos os seus amigos Deixa o vídeo rolar Já está rolando Oh galera vai terminar Que isso É a cabeça Ele virou Falta essa morte Isso nem Vamos nessa Eu vou morrer aqui Já estou até vendo onde eu vou cair Eu vou tomar um tida doze Que vai pegar uma doze lendária E já vai me dar bem na lucro Aqui um cara vai me matar Eu tenho certeza É aqui ó Aqui para eu tomar Que já vai dar Eu vou pegar uma doze lendária Eu vou pegar um cara E aí Mentira Mentira, esse mal da mal-percaria Caraca, seu saco tá com nada Ah, e seu amigo caiu na morte já Eu tô indo ajudar ele Tá na vida, muito na vida Tem que comer, costa, costa, costa Vem, 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 vem Ah, tô preso velho A sua vó mano não quer mover É assim que joga Cadê tu, cadê tu João, você não disse que ia cair nada Ah, pera, pera, tem mais alguém Falando que é onde? Só pra... Vou te curar, calma, calma Não faz barulho, não faz barulho Ah velho Eu não peguei a pump velho, largue a pump Não faz barulho Pega essa aqui Cura, 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 vão matar todo mundo Vem aqui Vem na minha direção Vem na minha direção Eu tô curando Será que eu tô muito plagado velho Ah sumiu os... Os portais É assim Ah tá falando aqui ó Era que sumiu os portais? Tudo bem Deixa eu ver, Giovanni Ele tava aqui ó Onde é que tava? Era um, era aqui ó Era pra ser aqui ó Ó, tem sorvete aqui ó Eu não vou nem acessar de sorvete Tá frio hoje em dia então não vou precisar É, quem precisa de vida Tem três sorvete Tem três sorvete Quem gosta desse sorvete Que eu preciso Eu não quero sorvete Tá frio hoje em dia, cara Não guarda Onde é que meteu o pé velho? Mete o pé, mete o pé Mete o pé Ah é, é safe, é safe, é safe Eu não tiro as casas Também Fechou Bora, bora Vou pegar o tubo de novo da frente Eu não tô tomando dança Por causa Doço de novo Mete o pé Vocês não estão me esperando Para isso não é isso aí, hein, mano Olha, eu estou bugado, velho, a minha pump na minha mão Peguei Minha pump está grudando a minha mão, velho Eu tenho... Eu tenho... Eita, bugado, a dança com a minha pump na minha mão Fogueira, fogueira Não, espera, olha, eu estava bugado, deixa a dança na minha mão, velho Agora não está, velho Viu, atrás teve tiro Yugo Ah, vai te acertar Vai não, que eu sou um ninja Aí eu morro, tá ligado Bem isso Aí, ó, tá vendo, bem isso Se eu tivesse um canal no YouTube, todo mundo ia... Ia fazer um meme com o bem isso Bem isso Assim, ó Você viu lá, mano, Toy Story 4 foi muito legal, né Bem isso Meu Deus, mano, seu filme está com câncer Bem isso Bem isso Eu quero pegar aqui, ó Prepara todo mundo lá, ó Ppara todo mundo lá, ó Para todo mundo lá, galera Tenha que perguntar certainly Tem que pegar os genes Quťase um molho Eu fiz o taburião invável não ajudou muito isso aqui não, tem que fazer uma jogada boa, mas não ajudou nada ah, fica até devagar velho vamos pra montar nossa tá lá sozinho eu consegui matar o cara aqui é comigo não vou se gostou ou não está inscrito no canal, se inscreve no link deixa o like para valorizar o seu vídeo aqui no canal compartilhe com todos os seus amigos deixa o sininho ativado para sempre para avisar de novo os vídeos aqui no canal muito obrigado por tudo, tudo de melhor sempre aqui é Inviser falando nós nos encontramos nos próximos vídeos até a próxima e fui oi quem gosta de um som de guitarra vai ai ó uuuu sou uma banda roqueira velho no lume máximo na guitarra num solo possível oh yes and all this and a when as e mas lá vó vó as as